Estamos aqui com um novo projeto e vamos realizar mais alguns testes para entendermos melhor como funciona aí os vínculos, tá bom? Nesse projeto aqui nós vamos colocar três componentes. Vamos colocar um círculo. Aí está ele. Vamos colocar um ColorPanel e um Combo ColorBox. Esse cara aqui. Pronto. Qual é o objetivo aqui desse projeto? Eu quero alterar tanto a cor da linha como a cor interna do círculo, tá? A cor da linha, ela é definida nesse Stroke aqui, ó. Ela está como preto e ela está com a largura de 1. Vou colocar uma largura 5, que é para a gente visualizar bem a linha aqui, tá? Quando ela alterar a cor. Vou colocar logo 10 para ficar bem vizinha, tá? Muito bem. Daí eu tenho agora os três componentes aqui, o círculo, o ColorPanel e o Combo ColorBox, tá? Quando eu selecionar a cor aqui nesse ComboBox, eu quero que altere a linha. Quando eu selecionar a cor aqui nesse Panel, eu quero que ela altere a cor interna. Como é que eu vou fazer isso aí? Primeiro passo, eu descobri como fazer isso realmente aqui no componente, né? Então, para eu alterar a cor da linha, qual é a propriedade? Eu já sei que é em Stroke a linha e Color é a cor, tá? Então, eu venho aqui no círculo, vou nos três pontinhos e procuro por Stroke.Color, tá bom? Ok. Daí, a cor do ComboBox, eu vou vincular a esse Stroke.Color, certo? Legal. E como é que eu faço para mudar a cor de dentro do círculo, né? No caso da cor de dentro, o Stroke é a linha. A cor de dentro é esse fio aqui, ó. Fio.Color. Tá cinza? Vamos colocar o Aqua aí, ó. Tá vendo? Então, eu vou aqui novamente no círculo e vou procurar por Fio.Color, tá? Porque a propriedade é Fio e dentro de Fio eu tenho Color. Então, é Fio.Color, tá? A gente está fazendo isso aqui para você aprender a achar as propriedades, né? E aí sim, depois, realizar as vinculações, tá? E a cor do Penel eu vou apontar para Fio.Color. Vou executar. Vou alterar aqui a cor da linha, ó. Ok? E aqui eu altero a cor interna. Tá? É isso, né? O que você vai fazer agora, então, como exercício, né? Coloca outros objetos aqui, tá? E tente alterar essas propriedades que são internas, que não estão visíveis, assim, bem explícitas, né? Como um Left, como um Name, né? Como um Top, um Position, tá? Tente alterar essas cores, essas cores não, essas propriedades mais internas, como essa Fio.Color. Essa que nós alteramos aí, ou a Stroke.Color, tá? Realize esses testes com vários componentes até você pegar o jeito, realmente, aqui, de como achar as propriedades. Para você não se perder, né? Não ficar perdendo tempo quando for realizar as suas vinculações, tá?